Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, por isso, Collab antes do Trends, o nome do programa. Aqui a gente conversa sobre transformação digital, sobre investimentos de venture capital, sobre startups, inovação aberta, também sustentabilidade, enfim, uma série de assuntos que hoje tem, assim, encontra um entrevistado numa grande convergência desses temas, que é o Jomar Silva. Ele é gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina, ele é coordenador do The Developers Conference, que está acontecendo agora, nesse momento, entre 19 e 21 de setembro. O TDC, como a gente chama, o Developers Conference, é uma plataforma de inovação aberta, focada no desenvolvimento de pessoas, onde ele também é palestrante, ele é coordena, mas também é palestrante. Ele trabalha, o Jomar trabalha com comunidade de tecnologia desde 2002 e contribuiu com diversos projetos de tecnologia e tecnologias abertas, como o ODF, que é o Open Document Format, com a Apache Open Office, que são tecnologias muito importantes, além de ter atuado decisivamente para a disseminação de diversas tecnologias abertas, como a HTML5, IoT, visão computacional, inteligência artificial, enfim, Jomar, você é um personagem desse nosso universo de tech, uma grande honra, na verdade, recebê-lo aqui no Trends. Muito obrigado, eu que fico honrado de poder participar do papo aqui e conversar um pouquinho com vocês. Bom, a gente está na ocasião do The Developers Conference, que a gente vai chamar a partir de agora do TDC, mas antes de ir para lá, vamos falar da NVIDIA, o que ela faz, é uma empresa importantíssima, naturalmente, mas alguns ouvintes e espectadores podem não conhecer, e qual o seu papel lá na NVIDIA, na América Latina? Legal, primeiro de tudo, galera, não vou sortear RTX e Placa Gamer aqui na live, aqui no vídeo que a gente está fazendo, eu sou da divisão Enterprise da NVIDIA, a NVIDIA tem uma divisão Enterprise gigante, que trabalha desenvolvendo as principais tecnologias que são usadas hoje por inteligência artificial. A NVIDIA começou lá atrás, desenvolvendo GPUs, porque foi o primeiro workload, o primeiro tipo de processamento que a gente decidiu trabalhar com aceleração, e depois isso foi avançando para a computação científica, então lá atrás, se não me engano, em 2003, por aí foi criado a linguagem de programação CUDA, que aí permitiu que programadores pudessem usar a capacidade de processamento da GPU para fazer outras coisas que não fossem apenas gráficos, foi em 2006 que saiu o CUDA. De lá para cá, a NVIDIA trabalha com todo o ecossistema, tanto de hardware quanto de software, através de um modelo que eu considero exemplar de inovação aberta, porque nós nos focamos exclusivamente na fabricação e desenvolvimento dos chips e das tecnologias bem de baixo nível, não só GPU, já existe CPU, já existe interfaces de rede, switches e uma série de outras tecnologias de comunicação, e a gente coopera com todo o ecossistema para desenvolver arquitetura de servidores para processamento, depois bastante framework e software de base mesmo, e a gente sobe até a camada do último framework que o desenvolvedor vai usar no final do dia, e tudo isso sempre trabalhando com comunidade, sempre trabalhando de forma aberta, então isso nos faz ter hoje mais de 150 SDKs e frameworks e mais de 500 bibliotecas. Cada elemento desse foi desenvolvido com base numa necessidade real, de um cliente que chegou para a gente e falou olha, eu gostaria de usar a aceleração para este processamento, porque eu levo muito tempo, eu gasto muito e etc, a gente vai lá, começa implementando a camada de software para poder fazer essa aceleração, muitas vezes isso faz com que a gente tenha que alterar o que está de baixo, até chegar na própria arquitetura da GPU, um exemplo disso, as GPUs mais recentes da NVIDIA, tem um corezinho, um circuito dentro delas, que processa Transformer. Transformer é a tecnologia base que a gente trabalha com processamento de linguagem natural, então a gente fazia esse processamento antes através de software, hoje ele é feito direto no hardware, isso veio com esse tipo de interação com o mercado. Então a NVIDIA está do tamanho que está e tem o que tem hoje, exatamente por trabalhar e por fomentar todo esse ciclo de inovação aberta, com startups, com SVs, com desenvolvedores no mundo todo. Espetacular. Bom, a gente já tem aí uma, digamos assim, um panorama da NVIDIA, que não é pouca coisa, né? Mas eu queria trazer a TDC para o tema da gente e começando pela comunidade. Qual é o perfil da galera lá? É desenvolvedor, mas tem outros tipos de bichos também presentes, sei lá, pessoas que não são bichos como eu, mas que estão ali circulando no mundo da inovação, do investimento, enfim, conta aí para a gente esse panorama da TDC que encerra, infelizmente, amanhã já, no dia 21. Isso, mas tem mais edição até o final do ano. O TDC, o The Developers Conference, é um evento que eu participo desde 2012 ou 2013 e ele tem um formato que é muito interessante. A empresa que está por trás da organização do TDC, né, que é a Global Code, ela atua muito como uma, eu diria, uma curadoria, uma organizadora de evento, porque tudo que acontece no TDC vem através de comunidades. Então, o TDC, para cada uma das edições, são quatro edições ou cinco no ano, não lembro mais, a gente está tendo essa semana, essa aqui de São Paulo, mas para cada edição dessa, o trabalho começa meses antes com o que a gente chama de Call for Trilhas, ou seja, pessoas que têm interesse de organizar trilhas sobre assuntos específicos propõem isso para a organização do evento. Existe lá um comitê com diversas pessoas que já participaram de organização muitos anos para votar em quais trilhas são aceitas ou não. Depois que a sua trilha é aceita, quem propôs essa trilha, normalmente grupo de quatro, cinco coordenadores, são os responsáveis por divulgar que a trilha vai existir e abrir o Call for Papers, é aí que a gente recebe as propostas de palestra, então no nosso caso de agenerativa e redes neurais, a gente tem, se não me engano, sete ou oito slots durante o dia, foram mais de 35 propostas de palestra, a gente avalia essas propostas de palestra, se reúne num comitê, a gente aprova, monta a grade e passa a fazer a divulgação. Então, ele é um evento feito por comunidade e para a comunidade, isso é muito legal, porque a gente tem muito critério, código de conduto e outras coisas por trás, para não ser aquela história de vou levar meus amigos, vou falar do que eu quero e etc. Então, a gente, de fato, consegue organizar esse evento de forma aberta. E não é só para desenvolvedor, existem trilhas extremamente técnicas, existem trilhas de aplicação de tecnologia, então, e a generativa nós vamos ter duas. A trilha que eu coordeno, junto com mais outras pessoas, a gente vai focar em tecnologia PA generativa, vamos trazer pessoas que trabalham no dia a dia com isso, desenvolvedores brasileiros, para a gente entender o que tem de desafio e ver que estão fazendo desenvolvimentos no estado da arte aqui no Brasil. Inclusive, algumas das pessoas que vão vir têm papers publicados e já palestraram sobre os temas que vão abordar ali em conferências internacionais. A segunda trilha é a generativa para o usuário. Poxa, como é que será que isso me ajuda? Como é que será que isso resolve o meu problema? O que é engenharia de prompt? Como é que eu escrevo um prompt legal? A gente vai ter essa segunda trilha. Mas existem trilhas para uma série de coisas lá. Existe uma trilha de carreiras, que eu fui um dos idealizadores dessa trilha lá atrás, há muitos anos, as primeiras... Tinha tido no passado, parou, depois eu resolvi retomar e organizei as primeiras trilhas de carreiras. Então, para quem está querendo mudar de carreira, quem quer, enfim, ver o que fazer com a sua carreira no futuro, dentro do mundo de desenvolvimento, tem de metodologia ágil, tem carreira sobre negócios, especificamente. Então, assim, é um banho de loja para quem quiser. O formato do evento é muito legal, existem um conjunto de trilhas gratuitas e um conjunto de trilhas pagas. Isso vale no online e no presencial. Para quem estiver no presencial, você tem uma programação o dia todo na Trilha Stadium, que é a maior sala do evento, né? E ali, cada trilha leva a palestra mais legal do seu dia para dentro desse lugar. Isso é gratuito e está aberto pela internet. Então, eu sou suspeito de falar, fui um dos primeiros a receber o título de TDC Rockstar, quando eles criaram isso lá atrás, para reconhecer a galera que ajudou o evento a crescer. Eu adoro o TDC por conta disso, é um evento diferente de qualquer outro, é um evento de comunidade para comunidade e tem espaço para todo mundo ali. De investidor que quer olhar o que a galera está fazendo, de empresa que está indo buscar talento e quer contratar gente boa, são esses caras que estão palestrando no evento e tendo lá assistir. De empresa que quer mostrar tecnologia, de quem quer ter visão geral sobre o que está acontecendo, ou quem quer fazer um deep dive em algum assunto. É um evento muito legal. Poxa, então, aqui um recado para a turma que está nos ouvindo e nos vendo, né? No YouTube ou no Spotify. Primeiro o seguinte, na descrição aqui do podcast tem links para o TDC, tem link para o LinkedIn do nosso querido entrevistado, do Jomar. Nós temos aí também vídeos do YouTube que a gente selecionou aí, que tem a ver com o seu trabalho, Jomar. Então, e fica o convite, o estímulo. Infelizmente, amanhã é o último dia dessa sessão, mas o Jomar acabou de dizer que tem outras sessões de TDC aqui em São Paulo, enfim, ou em outros estados. O convite para os profissionais que têm o interesse, e se ingressem nessa comunidade. Eu percebi no que você falou, Jomar, que é a questão da cultura, dos códigos, da ética desse mundo. Isso é uma preciosidade, e esse mergulho no encontro dessa natureza é transformador. Eu recomendo, assim, entusiasticamente. Vou puxar aqui o seguinte, você, além de coordenador, é palestrante também. Você vai falar sobre IA Generativa, me corrija se estiver errado, Rede Neural, neste evento. Ou já falou, não sei se a sua agenda já passou aí nessa terça e quarta. Mas eu queria saber um pouco do que você vai falar, se você puder fazer um resumo, mas também, IA Generativa já é uma pauta que está todo mundo explicando e tal. Rede Neural, embora também tão antiga quanto Inteligência Artificial não Generativa, é menos conhecida. Então, antes de você falar da sua palestra, eu queria que você desse um toque, assim, o que é Rede Neural, para a turma saber, e o que é que você vai falar sobre esses dois assuntos? Não, legal. Nessa edição do TDC, olha que legal, pelo fato de eu ser coordenador, eu não palestro. Então, exatamente para dar espaço para as pessoas. Mas eu palestrei em diversas outras edições. O TDC tem um portal com vídeos online, e tem muita palestra minha lá no passado. A rede neural é a tentativa da gente, na computação, simular o cérebro humano, simular o funcionamento do cérebro humano. É uma tecnologia já antiga, que começou a ser pesquisada lá atrás, e ela funciona basicamente através de neurônios artificiais. Então, o nosso neurônio, o nosso cérebro, ele serve para duas coisas. Ele armazena informação, e quando estimulado da forma adequada, ele passa essa informação para frente. É basicamente o que a gente tenta fazer através de modelos matemáticos, o que significa que, no final do dia, a gente está falando de fazer um monte de cálculo matricial. Lembra lá, quando vocês estudaram matriz, vetor, na faculdade, falou, eu nunca mais vou usar isso para o resto da vida? Eu falei, pelo menos, né? Aí, ironia do destino, eu fui trabalhar com o IA, que eu amo, e que é basicamente cálculo vetorial, matricial. E esse tipo de cálculo, ele pode ser feito de forma distribuída. Por isso que as GPUs são fundamentais para isso. Então, redes neurais nada mais são do que a tentativa de a gente criar, através da computação e da matemática, estruturas de processamento que simulam o funcionamento do cérebro humano. A gente está longe de chegar no cérebro humano ainda, mas elas já fazem coisas muito interessantes, e a pesquisa só cresce e aumenta nos últimos anos. E a generativa, especificamente, é um ramo específico da inteligência artificial, que vou tentar explicar da forma mais, assim, talvez leiga e tranquila possível, né? Imagina que a inteligência artificial hoje, ela é muito focada em compreender padrões, padrões de informação. Então, tradicionalmente, foi isso que a gente fez com IA, através de machine learning, através de deep learning. Então, por exemplo, uma IA que enxerga, com visão computacional, ela consegue detectar objetos, ou ela consegue reconhecer coisas numa imagem, um gato, um cachorro, etc. Com o passar do tempo, a gente viu que as redes começaram a ficar muito boas em entender esses padrões, porque elas têm a forma delas de evoluir e cada vez ter mais precisão nisso. E aí começou uma história, que eu vou encurtar num pedaço dela, num tipo de rede chamada GAN, que foi uma das primeiras que fazia isso, que do mesmo jeito que a gente tinha redes que entendiam padrões e verificavam padrões e diziam se aquilo era verdadeiro ou não, começaram a criar redes que, de tanto entender esses padrões, elas eram capazes de criar dados naquele padrão. Então, eu imagino o seguinte, quando a gente olha uma imagem, uma imagem nada mais é do que uma coleção de pontinhos coloridos. E a somatória desses pontinhos forma uma imagem. Se eu tenho uma rede neural que conhece tanto de imagem, ela é capaz de gerar imagens. E aí, o que o pessoal fez? O que eu costumo explicar aí brincando, que foi rinha de IA. Eles pegaram uma IA, que é boa em gerar imagem, e botaram para competir que uma IA que é boa de falar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, imagina que eu tenho uma IA que gera imagem de gato, e eu tenho uma IA que diz se é gato ou não. E elas se comunicam para dizer o que não está legal. O processo final disso é aparecer a imagem de um gato que não existe e que foi criado dessa forma. Para quem quiser ver neste momento um exemplo disso, procura na internet This Person Does Not Exist. É um site que pode ser assustador. Cada vez que você dá o refresh, ele cria foto de um rosto humano que não existe, baseado exatamente nessa teoria. Então, a IA generativa nada mais é do que uma inteligência artificial que, depois de conhecer aprofundadamente um determinado padrão de dados ou de informações, ela consegue gerar dados baseados nesse padrão, e isso serve para aplicações de texto, de fala, de imagens, de vídeo, de objetos 3D, de código-fonte, e uma infinidade de coisas. A gente não está vendo nem a ponta do iceberg desse potencial ainda. Sensacional, sensacional. Que explicação maravilhosa, João. Eu vou botar aqui no link também, This Person Does Not Exist, eu vou procurar saber, porque eu nunca, não tinha visto ainda. Bem bacana, vou aproveitar para ver também. Agora, João, embora razoavelmente recente para o grande público, a IA generativa, por exemplo, para mim, eu nunca tinha ouvido falar IA generativa até chegar o chat, os chats de ETT, que constroem textos. Uma aplicação, você falou do caso de imagens, redações, textos, etc., resumos, excelente. Diferente, por exemplo, de que tem pessoas que talvez confundam com busca, e aí há uma confusão aí natural para os leigos. Embora recente, os impactos, pelo menos é o que se fala aí na mídia em geral, que já são bastante significativos em várias indústrias. Como é que você vê isso? De fato, a IA generativa é realmente impactante e mais do que isso, quais são as dicas para desmistificar para o mundo leigo ter acesso, ter algum tipo de contato com isso que vai começando a perceber qual é a jogada, porque é uma jogada complexa. Eu acho que o ChatGPT foi o aplicativo com o maior crescimento em número de usuários da história. Eu não lembro o nome aqui, os números aqui, mas assim, o crescimento dele foi relativamente assustador quando a gente olha e compara com outras tecnologias dos últimos anos. Então, ele tem esse ponto interessante e o legal é que ele é uma tecnologia que ele permite a um usuário que não tem experiência com inteligência artificial, com computação em geral, utilizar uma inteligência artificial por trás. O que o ChatGPT faz já dava para fazer parecido através de operação com linha de comando e etc. O mesmo hoje está acontecendo para imagens. A gente tem aplicações como o Dowling e aplicações de imagem com IA generativa de diversas formas que permitem que as pessoas entram lá, escrevem um prompt e a imagem é gerada. Isso já dava para fazer há bastante tempo, mas você tinha que instalar framework, aprender a fazer programação em alguns casos e etc. Então, o desenvolvimento dessas aplicações de IA generativa que permitem pessoas que não têm domínio da computação utilizar é algo muito importante. Você falou que só conheceu IA generativa com o ChatGPT, você provavelmente já deve ter usado algum filtro do Instagram, do TikTok de rede social. Esses filtros que a gente já usava lá atrás, que colocam óculos, que mudam o rosto, já era IA generativa que estava por trás do capô, já era uma forma da gente usar. Eu gosto muito da definição de inteligência artificial que eu ouvi do Jensen Juan, que é o fundador e CEO da NVIDIA. Outro dia, ele disse que hoje em dia a gente está no estado da IA, que a gente pode dizer que inteligência artificial é qualquer tecnologia que torna o ser humano mais produtivo. E eu acho que isso nunca foi tão verdade, principalmente quando a gente olha para a IA generativa. Então, acho que tem dois aspectos para mim que são importantes sobre a revolução que a IA generativa vai trazer. Eu não tenho dúvidas que a gente está em um ponto de inflexão do desenvolvimento tecnológico por conta da IA generativa, tal como foi a internet e por aí vai. O primeiro ponto é focado exatamente na produtividade do ser humano. Então, a IA generativa consegue acelerar a produtividade, ela não substitui o ser humano em nenhuma área de conhecimento. então vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo na semana passada. Um grande amigo me pediu o job description para um cargo específico para trabalhar com relacionamento com desenvolvedores. Eu já escrevi uns 20 desse ao longo dos últimos anos porque eu contratei essas pessoas e empresas que eu passei, inclusive ajudei a escrever isso para a NVIDIA. Só que ele me pediu isso numa hora que eu estava correndo com um monte de coisas, ele pediu desculpa, falou que o tráquer era urgente e eu não conseguia parar o que eu estava fazendo para escrever algo bem escrito para ele. Eu lembrei do chat EPT, eu sempre tenho uma aba dele aberta aqui, entrei no chat EPT, pedi para ele criar esse job description para mim, a descrição dessa vaga para mim. Ele criou a descrição da vaga, olha que interessante, ele botou algumas coisas ali que eu provavelmente teria esquecido. Como eu conheço daquele assunto, eu fiz a revisão, alterei uma outra coisinha para a especificidade do que o meu amigo queria e mandei para ele. Isso me tomou cinco minutos. Se eu tivesse sentado, parado para escrever esse treco, eu teria perdido uma hora e meia ou mais. O mesmo vale para muitas outras coisas de texto. Quantas vezes a gente quer escrever um texto educado para alguém, mas a gente só tem tempo de escrever o seguinte, não vou conseguir hoje, que tal a gente marcar para a semana que vem? Então, se você coloca isso numa ferramenta de agenerativa, ela vai escrever um texto legal. Aliás, tem um serviço da NVIDIA chamado NEMO, que é um framework open source que é utilizado por todas as empresas que trabalham hoje com agenerativa, mas ele também trabalha como serviço, o NEMO Service da NVIDIA, para quem não quer, enfim, ter uma infraestrutura inteira, a gente trabalha com provedores, com todo um ecossistema, não vem ao caso, mas a aplicação dele é muito legal. Uma das demos que eu vi dele, ele usa a generativa para escrever o e-mail de um engenheiro para o outro. Aí o e-mail sai bonitinho, mas você olha aquilo, você fala, cara, não é, sabe assim, o autor fala, não sou eu falando com fulano. Então, o que eles fizeram? Eles pegam um conteúdo de troca de e-mails entre os dois, evidentemente que isso está sendo feito dentro do ambiente corporativo e controlado, não é aberto como o chat-EPT, né? E ele ensina a rede neural como é que eles dois se falam por e-mail. Aí ele vai e pede para escrever a mesma coisa. É impressionante que você tenha a impressão que é aquela pessoa que está escrevendo mesmo. Então, um exemplo de que no dia a dia já teria economizado minutos. Se a gente imaginar na área de design, um design de automóvel, tem que criar lá uma roda específica para um carro. Poxa, qual é a combinação de rodas e a capacidade inventiva de uma pessoa de explorar novidades, né? Com a regenerativa, eu posso pegar todo o repositório de projetos que eu já tive anteriormente, jogá-la para ele e ele começar a gerar ideias novas para mim. Eu vou pegar uma ideia daquela e botar no carro? Provavelmente não, mas aquilo pode ser um V0. Eu já fiz isso para código. Tenho que escrever código de exemplo. E aí parei para pensar e falei, nossa, que preguiça, porque para poder fazer o que eu quero, meu código tem que estar dentro de uma coisa maior, tem que ter uma série de coisas, etc. Fui lá e pedi para ele. Já era um código em Python para mim usando tais bibliotecas da NVIDIA. Fica a dica, hein? Se você falar que é tal biblioteca da NVIDIA, ele gera o código usando ela para te ajudar. E aí eu pego aquele código e vou usar ele para a minha solução final? Não. Mas ele é um V0, entendeu? Então eu não parto de uma folha em branco mais para criar ou desenvolver qualquer coisa. Eu posso utilizar a IA generativa e isso serve para qualquer área de aplicação. Segundo ponto que eu acho que vai ser disruptivo é que uma vez que a gente consegue com a IA generativa criar dados que não existem, a gente vai começar a conseguir aplicar inteligência artificial em áreas em que a gente não podia. uma delas em que isso já acontece e a NVIDIA também tem uma solução para isso chamada Bionimo é exatamente na área de investigação e pesquisa de novos fármacos e tratamentos para doenças. Por quê? Com a IA generativa eu consigo aprender as moléculas que existem no universo, gerar um conjunto de moléculas factíveis de serem construídas e que tenham determinadas características que eu quero depois passar por uma série de filtros até que eu tenha moléculas que são candidatas a um problema e aí eu estou falando de moléculas que se conectam com um tipo específico de proteína que tenham estabilidade que tenham solubilidade que não estejam protegidas por patentes de ninguém etc. Resumo da ópera a gente encurta de três anos e meia a quatro o tempo de desenvolvimento de um novo fármaco de um novo medicamento. João, mas desculpe interromper aqui mas a minha ansiedade não segurou que é o seguinte eu percebo que nessa aplicação tão mais rica será a aplicação quanto mais repertório o usuário tem na verdade tem uma coisa mítica também essa ideia de que os alunos vão passar sem saber nada e perguntando para um chat GPT por exemplo fazer as provas na verdade formular uma boa pergunta eu acho que o desafio é mais para o professor faça uma prova em que se demonstre que no mínimo a pessoa tem que saber formular bem uma questão mas você estava desenvolvendo essa ideia espetacular do desenvolvimento de moléculas você estava aí na progressão desculpa a interrupção mas a minha ansiedade não segurou agora foi ótimo aliás porque me lembrou de um outro caso de aplicação interessante sobre aprendizado inclusive mas voltando a questão das moléculas um dos casos que a gente teve de exemplo disso foi a pesquisa que ajudou a acelerar o descobrimento da vacina da covid porque a molécula para grudar lá na proteína spike e anular ela existia uma quantidade gigante de hipóteses então para encurtar esse período foi uma aplicação um outro tipo de aplicação interessante é geração de imagens sintéticas para exames de reconhecimento por imagem eu não lembro o número exato mas existe um pesquisador na Europa que criou um dataset ou seja um conjunto de imagens de tomografia de cérebro baseado ele partiu do maior repositório de tomografias aberto que existia ele treinou uma rede neural e a generativa para gerar novas imagens e com isso ele criou um repositório que era quatro ou cinco vezes maior do que o original isso significa que qualquer um que queira pesquisar qualquer tecnologia de reconhecimento de imagem e fotos de cérebro de tomografia hoje tem uma quantidade gigantesca de dados esse é o grande desafio da IA é conseguir ter uma quantidade enorme de dados para qualquer tipo de aplicação então com a IA generativa a gente tem conseguido cada vez mais criar exatamente esses conjuntos de dados e isso vai permitir a aplicação de IA em geral de treinamento de treinamento artificial para resolver diversos problemas em que o custo seria elevado para ter uma ideia na área médica especificamente a gente tem aqui o Senai Cimatec no Brasil que na época da Covid desenvolveu uma IA que você pegava uma imagem de raio-x jogava no site e ele dizia a probabilidade de ser Covid ou não eu tive a oportunidade de passar alguns dias com os pesquisadores que fizeram isso e conversar com eles e o interessante do projeto foi o seguinte o maior desafio deles não foi treinar a IA para fazer detecção de Covid isso foi relativamente fácil o que foi difícil foi preparar o dataset porque eles pediram fizeram uma chamada aberta isso foi em parceria com o governo pedindo imagens de raio-x de pulmão essas imagens foram enviadas por hospitais clínicas universidades do Brasil todo só que ali no meio veio imagem de mão veio imagem de cabeça veio imagem de pé veio imagem em tudo quanto é ângulo diferente com tudo quanto é tipo de qualidade diferente as imagens precisaram ser anonimizadas ou seja extrair o nome dos pacientes das imagens que é algo básico em pesquisa médica então eles contaram que para treinar se era Covid ou não eles tiveram que desenvolver uns três ou quatro projetos de IA simplesmente para poder tratar esses dados e limpar para conseguir ter esse dataset final isso tomou a maior parte do tempo de desenvolvimento do projeto então imagina aqui com IA generativa eles consigam com base nesse repositório que eles já tem gerar e quadriplicar ou quintuplicar o número de imagens ali então quando a gente imagina essas aplicações na área de fármacos na área de pesquisa médica na própria área financeira de você gerar transação financeira fraudulenta versus as reais qualquer coisa que a gente consiga ter dado ou consiga ter padrão a gente consegue treinar uma IA para gerar naquele padrão e isso vai permitir que outras áreas de pesquisa de inteligência artificial comecem a utilizar esses dados como um ponto de partida você falou um negócio legal sobre área de educação há uns meses atrás me convidaram para fazer uma palestra sobre aplicações de inteligência artificial no Conselho Regional de Farmácia de São Paulo a Envi já tem um bionime eu fiquei muito interessado falei pô legal vou lá falar só tinha um problema minha relação com farmácia de cliente eu nunca tinha estudado processos de fabricação de pesquisa de fármacos e biologia em geral eu peguei uma série de palestras da Envi de palestras que eu encontrei na internet muito legais sobre esse tema assisti a maior parte dela só que eu descobri que tinha palavras específicas tinha um processo específico científico ia ter muita coisa para eu estudar para poder entender essa história então e cada vez que eu encontrava artigo legal era artigo meio que focado em ciência era artigo para biólogo era artigo para químico não para engenheiro nerd o que eu fiz eu comecei a pedir para o chat GPT me explicar as coisas como eu já tinha pesquisado a respeito eu conseguia entender que ele não estava falando nada fora do que eu já tinha batido o olho mas é aí que está a vantagem ele me explicava de um jeito eu não entendia eu falava me explica isso com palavras simples e foi o que eu fui fazendo até que eu consegui entender montei a palestra fui lá apresentei acabei tendo uma discussão muito legal com os farmacêuticos que estavam lá e aprendi bastante no processo então olha que legal você consegue usar essas tecnologias para aprender para o bem quantas pessoas não desistem de ciência de computação porque não entendem o que está sendo apresentado e tem vergonha de levantar a mão cinco, seis vezes e falar explica mais fácil eu ainda não entendi a taxa de desistência de ciência da computação é muito alta então com uma tecnologia como o chat IPT que é simples que já está na mão de todo mundo a gente consegue fazer esse tipo de coisa você consegue pegar um artigo científico ou pegar um artigo que você lê sobre qualquer coisa copiar o texto colar nele e falar resume isso aqui para mim em dois parágrafos muito legal no exemplo que eu falei no exemplo que eu falei de código lá que eu já usei usei para testar o legal é o seguinte depois que ele criou a função que eu pedi eu pedi para ele me explica como é que isso funciona e ele foi detalhando linha a linha o que ele estava fazendo e quanto mais eu perguntava mais ele explicava então usar essas tecnologias chat IPT no caso especificamente como ferramenta de apoio ao aprendizado eu acho que é fundamental eu na minha época de faculdade não existia internet galera a gente tinha que ir a internet nasceu quando eu estava na engenharia a gente tinha que ir na biblioteca era um negócio complicado entendeu então hoje em dia a gente tem esse arsenal de recursos e aprender a usar essas tecnologias para o bem aprender a usá-las de forma adequada eu acho que é fundamental e vai fazer parte do dia a dia vai ser muito natural para as próximas gerações a interação com essas tecnologias de agenerativa em geral claro Jomar a gente tem ainda um minutinho aqui eu vou fazer uma última questão aqui para você conta aí para a turma que está nos ouvindo qual é a atmosfera lá do TDC porque veja o nome do programa de inovação da gente é Colab né colaboração a gente acredita em ecossistemas como princípio para o desenvolvimento de inovação não essa coisa de descobrir um negócio e comprar a gente acredita que as soluções são desenvolvidas a partir de um princípio colaborativo em torno de um problema onde todo mundo ganha digamos essa é uma chave para a gente então com isso aqui na minha mente é que eu estou lhe perguntando qual é o astral lá essa atmosfera eu adorei quando você falou de cultura dos códigos éticos dá uma pista para a gente para a gente concluir o nosso papo eu quando comecei a trabalhar com comunidade lá atrás fui muito envolvido com as comunidades open source que era um paradigma diferente de construção de tecnologia na época todo mundo chamava a gente de louco imagina que o sistema operacional feito assim um dia vai dominar o mercado imagina que vão fazer ferramentas imagina que vão ter ferramentas a gente simplesmente tocou a vida com colaboração etc isso é uma cultura muito desse mundo open source e o TDC tem muito disso isso que é a história legal então todo mundo que está no TDC está lá para fazer network para conhecer gente para aprender e para compartilhar esse que é o ponto interessante então é um lugar onde você vai encontrar pessoas dispostas a te ajudar a entender o que você quiser então ali você vai ter gente desde que é mega especialista no assunto até gente que consegue te explicar de forma simples como é que é aquilo te ajudar a estudar te ajudar a crescer é isso que eu acho muito legal eu aprendi muitas tecnologias que eu não conhecia através do TDC até pegando amizade com os palestrantes que são meus amigos até hoje me ajudando eu ajudei muita gente com todas as tecnologias que eu já trabalhei dentro do TDC e a gente tem como base dentro do evento e olha que engraçado quando eu falo a gente eu estou falando de um evento organizado por uma empresa mas é nosso é da comunidade o TDC são as pessoas a gente tem esse senso de colaboração tem uma frase que eu descobri há uns anos atrás infelizmente eu não lembro o autor já tentei procurar e não encontrei mas é uma frase que mudou minha vida que é o seguinte conhecimento é a única coisa que contraria a matemática porque você multiplica cada vez que você divide é nisso que eu acredito e é nisso que a galera que está no TDC acredita então é um baita ambiente legal bacana cara demais foi um grande prazer bater esse papo com você delicioso de ouvir ficaria aqui horas te ouvindo e eu espero que a gente em breve se encontre para um bom café muito obrigado muito obrigado muito obrigado pela oportunidade galera fica um abraço aí e acompanha NVIDIA nas redes sociais porque a gente sempre está compartilhando nosso papel é desmistificar o uso de GPU não precisa mais ser ciência de foguete qualquer desenvolvedor Python hoje usa e principalmente abrir a possibilidade de mais empresas mais pessoas usarem essas tecnologias é assim que a gente vai botar o Brasil no mapa mundo de tecnologia do mundo Brasil América Latina um abração muito obrigado pela oportunidade chegamos ao final de mais um Collab Trends hoje eu conversei com o Jomar Silva que é o gerente de relacionamento com desenvolvedores na América Latina da NVIDIA então você já sabe continue nos nossos canais aqui do Alfa e até o próximo programa Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma